Ei, pequenininho, que programa cheio de ensinamentos, hein? Rico em sabedoria. Opa, por falar em sabedoria, olha quem vem chegando na telinha da sua TV. Olá, pequenininhos. Está na hora de você ficar mais sábio. Mestre Xing não é salomão, mas tem sabedoria de montão. Você se considera um garotinho sábio? Já ouviu alguém dizer que uma pessoa é sábia? Então, pode ter certeza que esta pessoa é temente a Deus. Eu não sou eu que estou dizendo isso. É a própria Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7. E se existem os sábios, também existem os tolos. Tolo é todo aquele que não é sábio. Vem aqui pertinho que eu quero te contar. A Bíblia fala, para que você seja sábio, é primeiro preciso temer a Deus. Se você for temente a Deus, já está meio caminho de ser uma criança sábia. Ai, bem. Mestre Xing, com certeza, quer que você não seja uma criança tola. Pelo contrário, você tem aprendido com a gente todos os dias a ser uma criança sábia. E criança sábia é aquele que obedece, que respeita e que faz as coisas certas. Ai. O contrário, você já sabe. Criança tola é aquela que não respeita os mais velhos. Isso mesmo. Que fala palavras feias, que não gosta de estudar e que é preguiçosa. Então, você já sabe. Para ser sábio, é preciso primeiro, antes de tudo, temer a Deus. Ai. Amém.